Hoje o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam. Primeiro, de combate ao mosquito, que nós não temos vacina nem temos remédio. Segundo, o desenvolvimento de remédios de tratamentos. E terceiro e o mais importante, onde está concentrada principalmente as nossas energias, exatamente o desenvolvimento de uma vacina que a gente tem um otimismo realista de que puderemos conseguir essa vacina num tempo muito curto.